O processo remonta a dezembro de 2012 e ficou conhecido como o caso do cartel da banca. O Barclays entregava à Autoridade da Concorrência um conjunto de documentos que provavam que no banco havia funcionários que trocavam informações de mercado com outros bancos. O resultado foi uma gigantesca operação de buscas que envolveu juízes, procuradores e elementos da PSP às instalações de 15 bancos nacionais. Os mesmos que a Autoridade da Concorrência acusa hoje, três anos depois de iniciada a investigação. Em causa está a troca de informações sobre valores de spread, comissões na concessão de crédito à habitação, ao consumo e às empresas. Entre as instituições envolvidas, no caso, estão a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI, o Novo Banco e o Santander Tota. A acusação descarta que tenha havido cartelização, mas assegura que entre 2002 e 2013 esteve em funcionamento um mecanismo ilegal de partilha de dados entre os bancos. A defesa das empresas passa por alegar que essa prática não constitui qualquer infração, até porque a informação poderia sempre ser obtida de outra forma. Por ter tomado a iniciativa de denunciar o caso, o Barclays avançou com um pedido de clemência que prevê a dispensa ou a redução do valor da multa. Um exemplo seguido pelo Monte Pio, que usa como argumento a Auditoria Especial do Banco de Portugal de que foi alvo. Os bancos terão agora a oportunidade de se defender. Se a acusação for para a frente, arriscam uma multa que pode chegar aos 10% do volume anual de negócios.